O governo Milley se aproxima de ditadura e quer usar forças armadas para reprimir protestos contra o arrocho e inflação. Milley ameaçando manifestantes que bloquearem as ruas. Ele falou em sanções severas, está mandando recado para os chamados piqueteiros. Essa medida foi anunciada ontem à noite. Gente, o Milley tomou posse no domingo e nesses primeiros cinco dias já aconteceram muitas coisas. Parece que ele tomou posse há muito tempo, porque todos os dias estamos sendo surpreendidos com várias medidas. Além do pacote econômico, das primeiras medidas econômicas anunciadas na terça-feira, que na verdade vão virar um arrocho não contra a casta, como ele dizia, mas sim contra os trabalhadores. Além desse pacote, que depois se você quiser a gente comenta um pouco, surgiu ontem esse anúncio. A ministra da Segurança, Patrícia Burit, que já foi ministra da Segurança no governo do ex-presidente Macri, que é uma espécie de conselheiro de Milley. Ela anunciou ontem um chamado protocolo para as manifestações, para os protestos. E esse anúncio foi feito há poucos dias de uma manifestação que está sendo esperada para quarta-feira. Nos dias 19 e 20, terça e quarta-feira, os chamados piqueteiros, que são... Os piqueteiros, não sei se a gente tem essa definição tão clara no Brasil, são aqueles dos movimentos sociais, ou seja, eles levam as comunidades, as pessoas que se sentem excluídas, para as ruas. Então, eles são muito organizados e, ao mesmo tempo, muito fragmentados. Existe o movimento Evita, Polo Obreiro, Bairros de Pé, Barrios de Pé, é muito fragmentado. E eles são uma canalização da insatisfação popular, que ganharam força, principalmente a partir da histórica crise de 2001, quando o ex-presidente Dela Rua deixou o poder no helicóptero no dia 20 de dezembro. Então, dia 20 agora, estão previstas várias manifestações, os chamados piqueteiros, e contra as medidas de Milley, e então ontem a ministra de Segurança Pública, Patrícia Burich, fez esse anúncio, desse novo protocolo, que na prática é o seguinte, não vai se poder mais bloquear rua ou estrada, ou avenida, numa manifestação, e aquele que o fizer será reprimido. Essa afirmação dela gerou uma forte polêmica. Os políticos de esquerda, como a ex-candidata Miriam Bregman, o Del Canho, que foi, na eleição anterior, também candidato à presidência, fizeram fortes declarações dizendo que isso é inconstitucional, que a Constituição argentina prevê manifestações. E isso foi ontem, o anúncio foi ontem. Então, o que a gente vê é manifestações serão reprimidas, isso está gerando uma forte preocupação, como isso pode terminar, porque os manifestantes, os líderes dos piqueteiros, inclusive o líder do polo-obreiro, que é polo-operário, seria em português, disse que as manifestações serão mantidas, e vão engordar ainda mais a partir do anúncio dessa medida da Patrícia Burich. Então, existe uma forte preocupação sobre o que vai acontecer na quarta-feira, com essa expectativa de repressão. Ela disse ainda que se estrangeiro for pego na manifestação, lembrando que Buenos Aires tem muito aqui, muitas pessoas de outros países, gente, muitas, muitas. O mundo hispânico se concentra muito em Buenos Aires, isso é a realidade. Peguei um elevador essa semana, éramos quatro pessoas, nenhum era argentino, era um de cada país. Eu brasileira, um boliviano, um peruano, uma venezuelana. A gente até riu, assim, nossa, a globalização está aqui dentro desse elevador, a globalização latino-americana aqui dentro desse elevador. Então, aquele, o estrangeiro que for pego na manifestação, pela ordem da Burich, terá o seu documento sequestrado pelas forças policiais e, naturalmente, ele vai ser expulso do país. Não está dito isso, mas essa é a interpretação que a esquerda está fazendo. Se um estrangeiro tiver o documento enviado ao setor de imigrações, de imigração do país, quer dizer o seguinte, convite para ele ir embora. Convite não, determinação para ele ir embora. Então, forte preocupação aqui com esta medida anunciada ontem, Daphne. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho